Canta dinossauro Canta dinossauro Canta dinossauro Canta dinossauro Sim papai Não papai Não papai Vai dormir Vai dormir dinossauro Não morde ela não dinossauro Dinossauro ta mordendo a mamãe Você ta mordendo a mamãe dinossauro Eu ta mordendo a mamãe Oh dinossauro Fecha a boca dinossauro Fecha a boca dinossauro Canta dinossauro Canta dinossauro Canta Sim papai Não açouga Não papai Não açouga Não papai Não açouga Não papai Não papai Não, papai. Sim, papai. Ha, ha, ha. Sim, papai. Não, papai. A boca é de um mamãe. Ixi, Diogo está mordendo a mamãe, Diogo. Dinossauro está mordendo a mamãe. Dinossauro, você é amigo das crianças, é? É criança. É amigo das crianças? É amigo. É a boca dele, a boca dele. Cadê a boca dele? Cadê, Diogo? A boca dele. Ixi, malha, que bocão assim, ó. Boca dele. Boca dele? É. Olha a boca dele, ó. Cadê o oi dele, Diogo? Legal, né, Diogo? Ele é amigo das crianças, né, Diogo? É a boca dele. É. Tá acabado. Oi, Diogo. Oi. Oi, Diogo. Tá pegando a minha boca. Não despeçado. Olha a boca. Olha a boca dele. A boca dele. Olha a boca. Olha a boca. Olha. Olha a boca dele grande, né, Diogo? Cadê a língua dele, Diogo? Diogo, Diogo. Canta Jojo! O dinossauro está mordendo a mamãe, né? Ai! Jojo, dinossauro está mordendo a mamãe, né? Ai! Jojo, dinossauro está... Canta a música da Dona Aranha, dinossauro! Da Dona Aranha! Ah! Eu vi... É da Dona Aranha não! É da Dona Aranha! É da Dona Aranha! Da Dona Aranha! É 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 da Dona Aranha!